Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui hoje, o que tá disponível pra essa semana nos NPCs aqui do Warframe, belezinha? Bom, antes de mais nada, já precisa formar alguns itens, entre eles, vamos pegar aqui, ó, essência de aço, tá? Isso aqui só cai depois que você liberar todos os planetas e ver todas as missões dos planetas, tá gente, ó, belezinha? Tô com 3.900, tem que fazer mais, hein? Tem que fazer um pouquinho mais, tá? Isso aqui você fala como? Bem simples aqui, ó, vai ter que fazer jornada, vai ter que fazer várias jornadas, liberar todos os planetas, se eu falar de liberar planeta, é fazer todas as missões, tá? Tudo já piscando em azul aqui, vai fazer até liberar Zaryman, mas agora, com a atualização do Sussurro na Paredes, você vai ter que liberar também aqui, ó, em Demos, vai ter que fazer jornadinha Sussurro na Paredes, beleza? Até liberar isso aqui, ó, quando você vê que você liberou esse alertinha aqui, ó, de arbitragem, onde você forma muito Endo, belezinha? É aqui, tá? Liberou isso aqui, você já vai poder ter essa chavinha aqui, onde você pode fazer produtos de aço e também formar essência de aço, belezinha? Enfim, você vai no vídeo sobre isso, tá? Então a gente vai fazer o quê? Vamos dar uma olhadinha aqui no Tenshin, aqui no conclave neutro, ó, mais uma vez aqui, ó, tá? Sindicatos, aqui em cima tem diversos e vamos aqui falar com o Tenshin e ver uma olhadinha que tem um interessante com ele, belezinha? Ah, antes de falar também, né? Vai? Foi? Foi? Vou te convidar a participar das nossas livezinhas aqui, acontece todos os dias. Agora não tem uma folguinha, né? De domingo agora também não, né? De segunda a sexta, a sábado também, às vezes, a partir das 18 horas, tá? Até aí é o link da Twitch. Tem sorteio, tem clã, não troca ideia, tira dúvida, só com as nossas livezinhas. Vamos lá, fala com o nosso Tenshin. Aqui já trocava, ó lá, honras do percurso de aço. Que temos aqui um Riven Zhao. Hum, vale a pena não, não vale a pena não. O que vale a pena aqui são os adaptadores, tá? Pra você colocar suas armas primárias e secundárias mais fortes. Mas sempre eu passo aqui, eu compro um decodificador, aonde você abre o Riven. Se você tiver preguiça, você usa isso aqui. Se o Riven for fácil, tem alguns Rivens que são mais chatinhos de abrir, tá? Bom, feito isso aqui, vamos sair daqui agora. Já na Terra e vamos dar uma olhadinha na Vigia de Ferro. É um local da Terra que libera a partir que você fizer a corrente de Reros. Tá aqui, ó. Então a gente vai fazer o quê? Eu vou trocar fragmentos de Rivens. Tem umas missõezinhas aí que cai bastante, viu, gente? Bastante, quer ver? Fragmento Riven. Belezinha, tá aqui, ó. Certo? Isso aqui tem missões que caem bastante, mas bastante mesmo. Eu cheguei a pegar, assim, cento e poucos numa missão. Quer saber um pouquinho mais? Vai na minha live, vai lá, eu te conto o segredo. Porque no vídeo eu vou contar o segredo, não. Tá? Então na live a gente vai explicando pra você aí como você vai farmar muito isso aqui. Bom, vamos lá na terrinha, né? Como eu falei pra você. A gente vai lá falar com um NPC chamado Paladino. Aqui, ó. Vigia de Ferro. Só libera isso aqui, gente, na Terra, tá? Depois você fizer a corrente de Reros. Show de bola? E também aqui, ó. Só pra relembrar. A partir das oito horas, na Twitch, tá? Eu faço a livezinha. Tem uma live antes. De subpunk, às vezes. Live de outros jogos. Tem rádio também, lá. Uma radiozinha tocando lá também, tá? Mas live mesmo a partir das oito horas. De segunda a sexta. Sábado, às vezes. Domingo, às vezes. Quando? Beleza? Vamos lá. Aqui eu vou trocar o fragmento de rivens por rivens aleatórios. Por isso que eu falei que não vale a pena pegar aquele riven da Zal. Né? Aqui, ó. Aqui já pega dois rivens. E vai pegar também isso aqui, ó. Curva. Certo? Ó. É uma vez por semana. Vem aqui, compro. Usa dez fragmentos, tá? Vem um aleatório. Aí vem o da Zal. Tá vendo? Nem me preocupei em gastar esse esse de aço. Vem cá. Clica de novo. Compre mais um. Vem dois de Zal. Caramba. Gosto de Zal. Mas também exagera, né? Exagerou. E aproveitar e pegar a curva aqui. O crédito não vale a pena pegar, não, gente, tá? Não vale a pena, não. Não gasta. Por mais que eu tenho bastante, é pouquinho. Não vale a pena. Tá? Aí, semana que vem, a gente volta aqui. Show? E aqui na terra também, aproveita que tá na terra. Na terra, a gente vai precisar fazer o quê? Vamos pegar os fragmentos de Arconte. Belezinha? Ó. Vou apertar o T aqui de novo. Certo? Ah, não. T não precisa. Pera aí. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês uma outra coisinha. E a gente vai aqui. Tá vendo aqui, ó. Tem acampamento peregrino. Isso só libera depois da jornada nova guerra, tá? Aí vai liberar esse local aqui. Se fosse você, eu liberaria bem rápido, porque tem uns cristais de Arconte que vão te mostrar aonde dá pra formar mais deles também. Tá? Mas depois é o finalzinho do vídeo. Show de bola? Vamos lá. A gente vai fazer o quê aqui? Aqui vai ter uma transição esquisita que eu não gosto desse mapa assim, ó. Tá vendo? Fica metade da nave pra um canto, metade pro outro. Aqui a gente vai fazer o quê? Caçar Arcontes. Eles dropam o quê? Ó, é o seguinte, ó. Não tem mais nada, tá? Aqui a gente tem esse cristalzão aqui, ó. Certo? Isso aqui, você vai pôr no seu personagem. Também. Deixa mais forte ainda. Essa semana aqui, eu tenho a chance de vir formado em Tal e 40%. O que seria isso aqui? E pra passar a missãozinha, pode vir normal. O Tal tem uma bonificação um pouquinho mais forte. Belezinha? Então a gente tem aqui um azulzinho, tá? Isso é bom pra dar armadura e fazer agora a mesclagem entre o verde e o vermelho também, tá? Mas eu mostro no finalzinho o vídeo o que que é. Tem aqui esse termínio, escavação e caça Arcontes, que é direto com o nosso corujão lá, Eu tô fazendo muito com o nosso... É... Que... O nosso... Não, qual é o nome dele lá? Vortex. Corvex. Corvex. Com Corvex. Deu branco aqui, gente, tá? Então é o seguinte. Aqui, ó, no Cal, tá? Você vai fazer uma missãozinha com o Cal, vai ganhar também as provisões. Aqui é, Chanel. Tá rodando aqui, vira-latinha. Vai, quem quiser conhecer, vira-lata aqui, ó. Aqui, ó. Chama Chanel. E aqui é o seguinte, tá? Você vai fazer a missãozinha e vai formar as provisões, beleza? Pegou as provisões, você vai esquecer essa moedinha, você vai vir aqui, ó, falar com o nosso chipper, tá? No chipper aqui você vai ver mercadorias. Pra subir de level, faz a missãozinha toda semana com o Cal, vai subir de level automaticamente aqui até chegar a uns 5. Chegou nos 5 aqui, ó, vai ter um outro, ó, também tem um outro fragmento aqui, tá? Então, assim, ó, você pode pegar nessa semana aqui, nesses dois NPCs, dois fragmentos de Arconte, belezinha? Aí tem isso aqui, ó, você filma aqui, legal, você põe no seu personagem, mostra todos os cristais, os fragmentos que você tiver colocado no seu personagem. Essa nova aqui é legal, pode ajudar e também formado de Stianax, belezinha? Agora eu sei um pouquinho dessa missão aqui. O que a gente vai fazer? A gente já vem aqui em dúvire, certo? Em dúvire, seguinte, ó, vai sempre falar sobre isso, né, mas vamos sempre revisar. Garra de patos, belezinha? Você matar o boss de dúvire, certo? No normal vem 10 e no aço vem 15, belezinha? E a gente vai lá no dormitório trocar, ver quais são os itens, tá? Ó aqui, ó, posso vir aqui, ó, dormitórios, tá? Você pode, até pode você clicar aqui, ó, em Dariman também, se quiser. Você pode, ó, uma dica, gente, vai em Dariman, tem dormitórios, tem um NPC lá, que ele troca plumas por alguns itens também, que é interessante, tá? Por curva e tal, tá? Aí você pode clicar em dúvire e vir em dormitórios, ou você pode ir aqui em Dariman, opa. Você pode vir em Dariman, certo? E vir aqui em dormitórios também, belezinha? Lá tem um NPC que a gente vai trocando as garras de patos, aquelas moedinhas. Sabe o que? Em dúvida ele tem umas corujas, que você vai também, você vai abrindo e vai pegando umas medalhinhas de coruja também, tá? Que é essa daqui, quer ver, eu vou te mostrar, ó. Ah, é uns bibelôzinhos, tá? É umas coisas pra decoração, tá? Ó, você vem aqui, ó, certo? Interagir com acrílices. Ó, acervo do enigma, tá? É as moedinhas de coruja, ó. Você pega umas coisinhas. Eu peguei quatro disso aqui e pus na minha nave, tá? Que fica piando lá. O resto eu não quis pegar, não. Tá? Eu tenho até bastante, ó. Eu tenho 85. Mas aqui a gente vai ver mercadorias com ela. E vamos ver o que tá à disposição. Hum, interessante, hein? Vamos lá. Tem, ó. Tem o de rifle. São 15. Mais 15. Ó, aqui, se você fizer na manha, na manha, em meia horinha, eu pego o 10 graus de pato, só um exemplo, né? Que eu fico meia horinha, eu fico andando lá em dúvida e farmando e tal. Então, quer dizer, aqui eu gastaria uma hora e meia. Uma hora e meia. Ó, e uma hora e meia de partido ali, só aula, hein? Dá pra você formar os dois, vale a pena. Belezinha? Aqui não. Não vale a pena pegar, não. Curva também, não. Aqui esse adaptador, se você... Não, você tem que liberar o aço. Não compensa, sabe o que acontece? É melhor você ir lá no Tenchim, que a gente fez, e troca isso aqui por excesso de aço. Melhor. Você vai gastar uma hora e meia. Uma hora, vai, pra formar isso aqui. Menos de uma hora, tá? Mas você tem que voltar uma horinha. Não compensa. Vai melhor lá. Beleza? Então, essa semana aqui, os níveis são mais interessantes, né? Então, a gente tem o quê? Temos cinco rivens disponíveis essa semana, hein? Caramba, é bastante, hein? Show. Agora, deixa eu dar uma dica pra vocês aqui, ó. Deixar dormitórios. E vamos ver aqui. Eu tô fazendo umas continhas aí, gente. Então, dá pra gente farmar aí, em média. Quase. Completar uns cristais pra um único personagem. Quer ver aqui, ó. Que interessante, ó. Eu já vou mostrar pra vocês outra coisa aqui, ó. Ó. Se você vir aqui, ó. Certo? Esse tem aqui, fragmento de ar-conte, certo? Aqui em cima, ó. Então, a gente tem o quê? Cinco lugares pra colocar. Tá vendo aqui, ó? Tem cinco, tá vendo? São cinco cristais. Há um tempo atrás, só podia formar dois por semana. Belezinha? Agora, tem outro lugar. Que é ali, em Demons mesmo. Tem que liberar o sussurro na parede. Pra você tá fazendo o quê? Pra ter... Lá pode vir até cinco. Mas, eu confesso que o máximo que eu peguei lá, em fazendo as missões, foram três. Então, dá pra formar mais ou menos cinco numa semana. Quer dizer, na semana você tá colocando isso no seu personagem. Isso aqui, gente. Deixa o personagem mais forte, tá vendo? Você pode colocar dano elétrico. Tá? Entendeu? Isso aqui, ó. Aumenta o dano da... A gente usa uma arma pra culpa-corpo. Aí vai, tá? Mas eu já fiz um tutorial sobre isso aqui. Aonde você encontra mais desses cristais? Fora aquela missão que você viu, né? Que tem que liberar ali... Fazer uma nova guerra. Fala com o Khao, né? Caçar arcontes. Seguinte. Vão aqui, ó. Pra quem não sabe, né? Você vai ter que fazer isso aqui, ó. Vai ter que fazer a jornada aqui, ó. Até você liberar essa jornadinha aqui, ó. Jornada de Demons. É... Nova guerra. É... Não tem jeito, não. E faz isso aqui o quanto antes, tá? É nesse local aqui que a gente vai ter uma missão. De... Chamada Netra. É um bode... Um bode louco lá. E você vai fazer... Pode fazer cinco vezes a mesma missão, né? Faz e sai. Faz e sai. Cadê aqui, ó? Vamos lá. Coloca um... Lá no cantinho ali, ó. Isso aqui, ó. Acho que é isso, né? Show. Ó, esse bode aqui, tá? Então, toda semana aqui, ó. Células Netra. Beleza? Então, toda semana tem a... Tem a chance, tá? De vir aqui. Eu tava pensando, ó. Pode vir cinco desse. Cinco desse. São quatro recompensas. São cinco missões. Quase recompensas, certo? Então, tem a chance de vir em forma digital. Normal. Mas aqui, com o tempo, é o seguinte. Tem uns... Tem aqui esse arcano. Que só dropa aqui. Que é um arcano lendário pra colocar uma melizinha. Mas, com o tempo, esse adaptador não é tão ruim. Porque é o que acontece. É 20 platina pra você colocar uma melizinha esse adaptador, entendeu? Porque esse arcano precisa de um adaptador, certo? Então, não deixa eu passar isso aqui, não, tá? Faz toda semana. Porque, assim, são cinco missõezinhas. Tá vendo? Daqui seis dias, expira. Então, isso aqui vai ser uma coisa que a gente vai fazer aí, meu... Durante... Sei lá. Durante anos, provavelmente. Falou, gente? Então, tem à disposição aí cinco rivens pra gente. Mais o que é o de Arconte. Tem ali também, no Engarra de Patos. Tem muita coisa, hein? Esse jogo tá ficando grande, cara. Tá gastando um bom tempo pra gente fazer isso aqui, viu? Então, aproveita aí. Se programa com relação ao time aí. E bom farm. Falou, gente? Deixa aqui no vídeo. E até mais. Valeu. Precisa de alguma ajuda, cola nossas livezinhas aí. A gente ajuda o pessoal aí. Até mais. Eu acho que vai quase latinha cojinha. Até mais. Valeu. Tchau.